Olá, campeões! Bande Motores de hoje, um programa especial sobre a Expo Inter. Vamos mostrar o mundo das picapes, a nova versão da picape Fiat Toro. Vamos ver a linha 2019 da Toyota Hilux e a Chevrolet S10 Midnight. E a Land Rover, com sua tradição no mundo off-road, mostra suas tecnologias numa pista especial. E a Jeep, destacando seus modelos produzidos no Brasil. E mais, as atrações do Acelerando Pelo Mundo. E os jipões de luxo da marca da estrela de três pontas. Tudo isso, Bande Motores, que já está no ar. E neste programa especial de Expo Inter, vamos invadir o mundo das picapes. E a Fiat é líder no segmento. Nós convidamos vocês, peguem uma carona e vamos andar na picape Fiat Toro. Bem, meus campeões, vamos agora dar uma volta na picape Fiat Toro, que é uma das atrações aqui da Expo Inter. Vamos, ó, estamos na versão top de linha, na versão Volcano, picape Fiat Toro. Esta versão tem o motor 2.0, turbo diesel, 170 cavalos de potência. Mas lembrando que a Fiat Toro tem três versões de motorização. 1.8, flex, e 2.4 também flex. É uma picape média compacta, ela é menor que as consideradas picapes médias. Câmbio automático de nove velocidades, inclusive com opção de troca de marchas no automático ou no manual. E os pedal shift, as borboletas no volante aqui, ó. Como disse, esta versão é uma versão de motor 2.0, turbo diesel. Tem um bom torque, e além de bom torque, bom desempenho, economia, ó. Câmera de ré, um dos itens presentes no editor. Vamos fazer aqui um exercício, subir aqui em rampa, ó. Eu vou engatar, está no 4x4 automático, vou engatar o 4x4 low, ó. Quando eu engato o low, automaticamente vai no D1, que é primeira marcha. Toda a força do motor vai estar 4x4 low. Tirei o pé, e o veículo não vem para trás. Aí, quando eu acelero, o veículo já sai andando tranquilamente. Outro detalhe aqui, ó. Assistente de descida aqui, ó. Eu aperto aqui, ó. Assistente de descida. Agora nós vamos descer a rampa, e eu não preciso nem frear o carro. Ele vai fazer isso automaticamente sozinho. Aqui estamos fazendo, ó, um 4x4 aqui, um trajeto realmente difícil. Por isso que o homem do campo precisa de uma picape realmente que tenha um 4x4 para enfrentar os desafios do campo. E na Expo Inter, meus campeões, o modelo que seduz e que atrai são os SUVs, os famosos jipões. E nós estamos aqui vendo os jipões da estrela de três pontas. Olha só, o brilho desses SUVs é grande. Aqui conosco, Eliseu Pereira, da Savaralto. Eliseu, realmente, né? Vocês já é uma tradição na Expo Inter, Savaralto. E a Mercedes, o brilho cada vez maior, né? Nos últimos anos aí, a Mercedes, e como qualquer outra montadora, mas a Mercedes também investiu muito nos SUVs. Hoje tem muitos carros dentro desse segmento, mas estamos aqui com a GLE diesel, né? E estamos com a GLA e a GLC, essas três versões. E temos mais ainda a GLE Coupé, temos o Classe G, temos a GLC Coupé. Então, temos vários outros modelos ainda, que com certeza os clientes gostam muito. Essa linha Coupé é a mais nova de todas, né? É uma linha que realmente tem tido uma demanda muito forte. Quando tu olha toda a tecnologia que tem, todos os equipamentos, o acabamento interno, né? O luxo que tem no carro, é igual você andar num sedã, né? Praticamente andar num E, num C. Então, por isso que realmente agrada. Então, nós estamos na Expo Inter, mas em breve, né? Mercedes com um picape, né? Exatamente. O que dá para adiantar da picape? Então, o carro é fantástico. Eu já andei no carro, já fizemos alguns testes e o carro com certeza vai ser um sucesso, né? Só no fora do Brasil já está sendo um sucesso, onde já está sendo vendido, na Europa, no Chile já está sendo vendido, na África. E aqui vai estar chegando em maio do ano que vem, em maio, junho. E realmente o carro é muito legal. E aqui no Expo Inter, claro, terra de picapes, a Toyota apresentando a nova versão Hilux 2019, comemorando 50 anos de picapes. Nós temos muitas expectativas para o mercado desse ano. Nós começamos com o lançamento do novo Yaris, que fizemos há dois meses atrás. Está tendo muitas boas vendas ao longo do Brasil. E agora estamos apresentando a nossa Hilux 2019. Como explicou, estamos comemorando 50 anos desse produto. E que melhor que fazer uma apresentação, um lançamento aqui, nesta região que é Tampicapeira. Aqui no Rio Grande do Sul tem o Centro de Distribuição de Guaíba, que vai muito bem, né, Ricardo? Sim, sim, muito bem. Inclusive, crescendo a cada ano. O volume esse ano que nós vamos passar de veículos pelo nosso centro de distribuição vai crescer em mais de 15%. Com a nova Hilux, que a gente acabou de apresentar aqui agora, e com a SW4. Então, nós estamos falando em mais ou menos 52 mil veículos passando aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, muito importante. E, é claro, isso gera empregos, gera renda, gera arrecadação de impostos para o município e para o estado do Rio Grande. Então, é a Toyota contribuindo também para o crescimento e para a renda das pessoas aqui no Rio Grande do Sul. E agora confirmamos hoje a instalação da capota marítima, né, aquela capota que vem fechar a caçamba da Hilux, da versão SRX, ou seja, 100% das picapes na versão top de linha SRX, vão ter esse equipamento produzido aqui na fabricante, é uma fabricante aqui do Rio Grande do Sul e instalado no nosso centro de distribuição de Guaíba. Ou seja, gerando empregos e mais um processo de industrialização no nosso centro de distribuição aqui em Guaíba. Então, essa é uma novidade, primeira vez que eu estou falando para você, o melhor programa da galáxia aqui. Então, é importante, mas é assim que a Toyota enxerga a sustentabilidade. E a Expo Inter reúne as mais diversas gerações que vêm ver o agronegócio. Olha só, estou no stand da Jeep e aqui conosco o Murilo. Tudo bem, meu campeão? Sim. Você já dirige, não? Não. Mas eu queria tanto dirigir, só que minha mãe não deixa. Esta é a nova geração de clientes, nova geração de brasileiros, que assim como a Jeep, que é uma marca conceituada e consagrada mundialmente, agora tem fábrica no Brasil. Vamos abrir aqui, Murilo. Abre pra gente aqui, ó. Fala-se tanto em carros autônomos, mas a nova geração quer dirigir carros, sim. Que tal, Murilo? Quem você iria visitar? A primeira coisa que você iria visitar quando você dirigir? Era os meus amigos. A marca Jeep está recentemente no Brasil. Uma marca, como disse, norte-americana, uma marca tradicionalíssima. E agora tem fábrica em Pernambuco, onde produz este modelo aqui, ó. O Renegade e também o Compass, dois modelos que são destaque no mercado dos SUVs, meus campeões. E na Expo Inter, como sempre, a entidade que comanda o setor automotivo também está presente. Falo da Fena Bravia RS, 5Dif, que conosco o presidente, Fernando Esbróli. Fernando, Expo Inter, mas o espaço automotivo também é muito grande e já consolidado, né? Ah, é verdade. Nós já temos uma tradição de comercialização neste período. Tanto as empresas, as fábricas, as concessionárias que se apresentam para atender o seu mercado, principalmente do interior. E a entidade em si, quantos hoje vocês representam um mercado importante dentro da economia do Estado? Olha, 100% dos veículos que você pode adquirir e andar na rua fazem parte do nosso negócio. São 250 grupos, cerca de 500 pontos de venda. Desde automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, tratores, máquinas agrícolas, implementos rodoviários e motos. Nós estamos aqui na casa Mitsubishi, na Expo Inter. Você é representante também Mitsubishi no Estado? Nós temos o que nós achamos a melhor picape do mercado brasileiro, que é a L200 Triton. Todos os produtos Mitsubishi tem na versão 4x4. Isso é importante. É a única marca que tem essa peculiaridade. Para esse ano ainda teremos novidades aí. Aperta o salão do automóvel, o lançamento do Eclipse Cross, que é um lançamento mundial. Pois é, campeões. Olha só que imagem, Land Rover. Pois a Land está com pista off-road dentro do Parque Assis Brasil em Esteio, aqui na Expo Inter. Claro que uma situação dessa não está aqui na Expo Inter. Mas você pode ter várias situações de conhecer a tecnologia do SUVs Land Rover. Fábio, na verdade, Land Rover, vocês criaram uma pista aqui justamente para colocar ao cliente o que o veículo pode fazer. Exatamente, Bresolim. Primeiro prazer estar contigo aqui na Band novamente. É assim, aqui o cliente pode ter a experiência de participar, de sentir o que é o off-road e o que representa a robustez do produto. Jaguar e Land Rover aqui no stand. Vocês estão com o lançamento Jaguar aqui. Exatamente. Temos o lançamento Jaguar Eclipse com desconto exclusivo aqui para a feira Expo Inter. Fábio, a Land tem uma tradição muito grande no off-road e isso mostra que o carro, além de ser tecnologia que pode andar tranquilamente na cidade, mas também numa aventura mais forte. Hoje eu tenho aqui o Discovery Sport, que é um dos nossos destaques aqui para a feira, que é um carro que atende o agronegócio. É um carro 4x4 permanente, é um carro que tem os programas especiais de dirigibilidade, de Terran Response, é um carro que os clientes podem vir ao stand e fazer um test drive para sentir a robustez do produto. Tenho nas versões a diesel e a gasolina, tá? E esses veículos premium cada vez mais também se destacando, não só pela robustez, desempenho, mas também tecnologia de segurança, né? Exatamente. Os carros todos vêm com controle de tração, controle de estabilidade, controle de rolagem de carroceria. O carro tem sete airbags, airbag de joelho, airbag frontal, lateral, de cortina. Então o carro é um carro muito completo. Aqui na Expo Inter, a Toyota do Brasil apresentou a nova geração da picape Hilux. E nos Estados Unidos, a Toyota apresentou a picape Tacoma, mas na versão Chuck Norris, que é invencível, assim como o Chuck Norris, não é mesmo? Pois essa picape nos Estados Unidos é uma das mais destacadas e olha que no mercado norte-americano as picapes são os veículos mais vendidos por lá. Pois a Tacoma, meus campeões, nos Estados Unidos tem preço na faixa dos 25 mil dólares, enfim, várias versões e claro, o Offer Road é o mais destacado desta versão da Tacoma Chuck Norris. É uma picape cabine dupla, caçamba curta e tem opções de tração 4x2, 4x4, enfim, motor 2.7, 159 CVs, motor V6 de 278 CVs. O certo é que a Tacoma, Chuck Norris, assim como o Chuck Norris, ela é invencível. E no Acelerando pelo Mundo, também vamos ver as novidades do mundo das duas rodas. Um dos modelos mais consagrados do mundo Offer Road é a linha CRF da Honda, que tem as versões 250, 450, aceleradas, mas que rodam apenas em trilhas Offer Road. Não são permitidas o seu uso nas ruas, nas estradas, por várias razões, por exemplo, falta de alguns equipamentos que são obrigatórios para um veículo rodar nas estradas. Mas, enquanto aqui no Brasil se destaca muito a linha CRF 450, enfim, nos Estados Unidos a Honda apresentou a nova CRF 450L. Tanto nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos, como na Europa também, essa versão chega nesses mercados, que é o mescla o melhor do Offer Road, o puro sangue Offer Road mesmo, mas também que pode daí rodar nas ruas e estradas, porque ela recebe, por exemplo, equipamentos como retrovisores, farol, lanternas. Então, essas tecnologias estão presentes na nova linha, então, da CRF L450. Uma herança do Offer Road é o pequeno tanque de combustível moldado em titânio. O componente tem capacidade para apenas 7 litros, mas a bateria de íons lítio também ajuda a reduzir o peso deste modelo para apenas 132 kg. Portanto, meus campeões, no mundo das duas rodas, o Offer Road acelera forte. Aqui conosco, Nelson Silveira, diretor de comunicação da UGM Brasil. Nelson, a Expo Inter é sempre uma grande oportunidade de mostrar produtos, mas também de integrar com os consumidores. É verdade, Brasilinho. Em primeiro lugar, é um prazer falar contigo e com os amigos do Rio Grande. É uma alegria enorme sempre estar na Expo Inter, porque essa feira, eu acho que ela simboliza a pujança do agronegócio no Brasil. Quando a gente fala em picapes, que é o veículo do homem do campo, vocês têm uma tradição muito forte com a S10, né? Sim, a S10 tem mais de 20 anos de liderança de mercado, né? É um produto que vem sempre se renovando, você sabe que todo ano a gente traz grandes novidades, né? Esse ano, estamos trazendo aqui a S10 Midnight, que é uma nova versão da S10, aproveitando essa onda, essa tendência que tem no mercado, das pessoas customizarem seus carros, colocando todos os detalhes em negro, né? E nós identificamos essa tendência e trouxemos para o produto lançando essa nova versão, que está fazendo grande sucesso. Continuamos na liderança, a Chevrolet é a liderança absoluta de mercado e o nosso Onix também é a liderança absoluta do mercado. Você fala do Onix, produto gaúcho feito aqui em Gravataí. Vocês são líderes com o Onix, o carro mais vendido. É verdade, na verdade, em toda a América Latina, inclusive incluindo o México e o Caribe, o Onix é o veículo mais vendido. É um sucesso de mercado, né? É um produto que soube entender o que o consumidor queria. Nós falamos aqui das novidades da Chevrolet, a Expo Eder, meus campeões! E a seguir, a Fiat, líder de vendas no mercado de picapes. Mas antes, as atrações do nosso intervalo. Pois é, meus campeões, vocês viram aí no início do programa nosso teste na picape Fiat Toro. Agora estamos aqui no stand da Fiat e o Rodrigo Butz, do marketing da Fiat. Rodrigo, a Expo Inter é sempre importante, né? Vocês apresentam novidades, promoções. É, Bresolim. Esse ano, Bresolim, nós tivemos um grande destaque, foi a Fiat Toro Ranch. É um novo lançamento, foi lançado aqui dentro da Expo Inter, para complementar a gama da Toro, que é um carro sem palavras. É o nosso segundo carro mais vendido. Perde apenas para a estrada e que corrobora muito com o público da Expo Inter, que é o carro do agronegócio. E foi um sucesso a feira, né? Nosso objetivo foi atingido, foi gerado muitos negócios aqui. Fora isso, não tivemos só picapes, né? Nós temos outros carros, como os carros de passeio, como o Argo e o Cronos, que são dois grandes destaques também, mais para veículos para a cidade, que também tiveram uma boa venda aqui na Expo Inter. Nós tivemos desconto de até 27%, né? Em alguns dos modelos. E devido a esse grande sucesso na Expo Inter, nós vamos conseguir prorrogar por mais uma semana esses descontos, nas concessionárias do Rio Grande do Sul. Então, sugiro que procurem a concessionária Fiat na sua região, que você vai ter descontos, condições imperdíveis, somente até o próximo final de semana. Olha aqui, a negociação está acontecendo. Boa tarde, meu campeão, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Prazer. O que você está vendo aí? A gente está olhando as condições da Fiat Toro aí, né? São interessantes, principalmente esse desconto de 20% acaba sendo atrativo. É importante. Você já tem picape, não? Não, não tenho. A gente tem, sim, uma caminhonete, mas tem a ideia de fazer uma troca. A versatilidade de uma picape cada vez conquista mais o cliente, né? Sim, é importante. E também acho que tem uma questão, acho que não é um carro que gasta muito isso também. Hoje em dia, a gente, com o preço do combustível, tem que levar também em consideração. Ok, obrigado. Bons negócios aí. E aqui da Expo Inter, olha só, o presidente da Fiat Brasil e América Latina veio conhecer toda a pujança do agronegócio e as novidades também do setor automotivo. Antônio Filosa, presidente. A Fiat sempre se caracterizou por inovação, pioneirismo em vários segmentos. E foi assim no segmento de picapes. E aqui no agronegócio, as picapes são muito destacadas. E vocês lideram esse mercado de picapes? É um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês. Obrigado pelas palavras sobre a nossa picape que temos aqui atrás, a Fiat Toro. É verdade, nós sempre tivemos a atenção de antecipar as necessidades e exigências dos consumidores. O consumidor que trabalha no agronegócio é um consumidor que claramente tem exigência de picapes. A gente descobriu como tamanho e como tecnologia a possibilidade de uma picape que se parecesse a um SUV como conforto e que claramente que tenha as características de robustez e de capability, como nós chamamos de picape. Ali veio a Fiat Toro, que é um produto, é uma picape orgulhosamente desenhada, projetada, industrializada por brasileiros, por nossa empresa no Brasil e por nossos fornecedores no Brasil. O segmento dos SUVs é um segmento não só da moda, né? É um segmento que todo mundo deseja hoje, né? É isso mesmo. Hoje, entre as várias categorias de SUV, o mercado brasileiro é em 20%. Cada 10 veículos vendidos hoje no Brasil, 2 só SUV. E nós temos com o Jeep a marca líder nesse segmento. Temos dois modelos fantásticos, né? O Jeep Compass, que até agora é o líder de todo o mercado de SUV. Renegade, que é sempre top 3, top 4, top 5, às vezes segundo. Então, ambos fabricados aqui, exatamente em Pernambuco, com peças, componentes, sistemas e subsistemas providos por fornecedores locais. É um setor que vai continuar crescendo. A razão é porque é somente, entre aspas, 20% porque marcas grandes, como, por exemplo, a Fiat, ainda não entrou. Então, junto com o Jeep, que queremos consolidar e expandir com esse plano de negócio, como linha de produtos SUV, nós queremos trazer pelo jogo também Fiat, com esse plano de negócio. Então, teremos mais SUV Jeep a partir de 2020, mais SUV Fiat a partir de 2020. Pois em ritmo de Expo Inter, nossa frase de para-choques de hoje é a seguinte. Namora a distância, é igual orelha de touro, longe do rabo, perto do chifre. Lembrando, meus campeões, esta raça aqui, ó, produz a carne mais cara do mundo. E que é produzida no Pampa Gaúcho. Chegamos ao final do nosso Band de Motores de hoje, mas vocês podem nos acompanhar em nossa página band.com.br barra R&S. Ou então, acesse nossas mídias no Facebook, no YouTube, no Instagram, Band de Motores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho